E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Sorteio de 50 dólares na conta de algum inscrito agora, 3, 2, 1, foi. Cliquei no segundo monitor, o bagulho foi embora. O Vini deu uma ideia agora, mano. Se quem ganhar o sorteio aí for a favor da censura, vamos censurar ele do sorteio, né, velho? Vamos censurar ele do sorteio, velho. Essa é a cut. Ele estava dando risada. Brabo demais. Nice joga muito. Hard team, os moleques lá fora que ele estava aí desde o jogo contra o FKS. Faz o L. Lá eu. Tá lá, velho. Ganhou. Então, a PicPay, cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares. 50 vira 70 e vamos tentar dar aquela profitada aqui para o inscrito, hein? Tá lá, clã. Ó, 70 dólares. Vamos tentar fazer aquele profitezinho da GUD. Uma Gut Rush Coach já está muito legal. Com 2 dólares, 0,96. A gente teria 35 tiros de 0,96. 1, 2, 3. Será que a gente faz o PAPONTEI, mano? Pá. Pá. 1. Ontem a gente ganhou para o inscrito com 0,00... Foi com quanto, clã? 0,62. Pá. 0,68. Pá. 1. Ui. 76. Pá. Pá. 1. 59. 93. 76. Meu Deus do céu. Pá. Pá. 1. 59. 86, mano! Porra, toda hora na segunda, hein? A gente está no timing errado, velho. Toda hora no segundo clique está indo. Pá. 1. 45. 76. Está vendo, mano? Porra, a gente está no timing errado, velho. No segundo está indo toda hora. Pá. 1. Longe, longe e longe. Porra, a foda é que agora sobrou 13%. É. Está lá. Just relax. It's all calculated. It's all calculated, papito. CSGO. Ponto net. Cupom sólido. 40% de bônus do teu depósito. Pá. Pá. 1. Ei. Pá. Pá. Pum. Ei. Pá. Pum. Ei. Chegou a faca dele. Está lá. Gucci Rush Code. Veterana de guerra. 50 doll. Virou 675. 135. 85 dólares do suco do Profit, irmão. Do puro suco do Profit. CSGO.net. Cupom sorte. 40% de bônus. Ai, bônusinho bom esse, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Ainda tem as grátis aqui, hein? Vamos ver quanto que essas caixas grátis vai dar uma rendida, né? Ó, soltou a voz. E digo mais, tá? 2 doll vira uma luva. 2 doll vira uma luva. Quem duvida, digita duvido. Beitou, velho. Beitou, beitou, beitou. Ex-magro. Parabéns, meu lindo. Agora tu já tinha uma faquinha. Agora tu tem outra. Tem uma luvinha aqui também. Uma luva aqui. Ah, outra luva aqui, pô. Na cara do gol. Na cara do gol, pô. Agora tu tem duas facas e duas luvas. Uma pra cada lado. Um kit pra cada lado. Um kit pra cada lado. Esqueça. Esqueça tudo. CSGO.net. Cupom. Sorte. 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. Chama. Então esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos lá. O que a gente conseguiu ganhar aqui? Mano, eu já vou depositar direto os 90 logo, velho. Vai ser os 50 do padrão e os 40 do chorinho. O chorinho foi na conta... O chorinho antecipado. Chorinho antecipado. Já veio aqui, ó. A pior coisa que podia ter acontecido já aconteceu. Receba o Five Sepp. Porra, minha caixa tá uma desgrama mesmo, tá? Tava até beitado também, né? 73, 60, 60. 1, 2... Tá lá! Tá lá! 2 dólares virou uma faca pro Robinho, velho. CSGO.net, cupom SORG. Ai, Saulão. Essa faca pode ser que não tenha no dia 16. Realmente pode ser que não, mas o CSGO.net deixa você trocar pro outro skin. Saulo, essa é a minha primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo, Calvão. Saulo, primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo. Joga CS há 6 anos. Nunca teve faca, agora tem. Não, pior que ele tem aqui, ó. 5 anos de serviço. Caralho, tu joga CS há 6 anos, mas também joga uma vez ou nunca, né? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí